Em feijos não piso Dubai Não acompanha o pai Passa perto cê sai Paypal, sabe? Converde reais Cê gosta do meu dinheiro Jogo nota de cem nesse traseiro Me mama o dia inteiro Cê fica louca com esse passeio Mais de meia hora de estúdio Transmito ódio gratuito Sabe? Esse é meu intuito Sou jovem rico na saca absurdo Vivendo frame por frame Slow motion essa Eva acende Com cocaína eu faço neve Fora as mistura no meu copo com o tênis Em feijos não piso Dubai Não acompanha o pai Passa perto cê sai Paypal, sabe? Converde reais Hoje Foxwag Sempre no cap Mina investe, mano não esquece Sabe que é o chefe Muito abusado num posto patek Eu tô no toque, mano eu tô salsa Calma demais, tô de neck shocks Mano num float, peça de drop Posto pesado, tudo ao short Faz 300 por hora Chuva eu dou nota Sai da minha bota Eu não dou bola Dono da grana, não sou agiota Chave demais, tô de 12 mola Mano tô salsa Foda se é coca Toma minha ólea, sabe que porta Amo demais, não deu pela Fox Toyoto patamar Cartão Blacks tá lá Com os boxes de 100, 200 Meca tá lotado, tá falta na 100 Então vem Que os tu faz com a tropa Então vem Pode vir de lá, tentando Europa Pode colar que tem a Netflix Comprando Jaguar no Pix Ficando rico com o Fit Bato na rabo igual bate esse beat Que ela quer menar Tudo dá pra sentar Tudo dá é tão grande, tem quase um equitar Em vez de shows não piso Dubai Não acompanha o pai Passa perto, cê sai People salve com um verde reais Cê gosta do meu dinheiro Jogo nota de 100 nesse traseiro Me mamar o dia inteiro Cê fica louca com esse passeio Fica louca no passeio Ando pra frente, não piso no freio Curti, ofende, nunca fico feio Do começo ao fim, eu não paro no meio Entra no meu carro Só pra mim mamar Tira a blusa e sobe Pro teto solar Na brisa se envolve Só quer rebolar Entra até as nove Mas quando cê cansar Me avisa que eu vou por cima Todas essas beats quer ser minha mina Olhando sua bunda que tanto fascina Mais tarde tem festa, casa com piscina É que é sempre a mesma coisa É todo show lotado Vim jogando esse rabo Que eu tô dando estrago Tudo que eu falo, acontece Chove, dinheiro, dinheiro Caindo no chefe, acontece, né? Essa beat rebolando, eu não sei qual é Sem ter esse ou ser carinho Eu só sei que é Alguma coisa com destino Jovem, rico, isso é fino Eu admito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau